Oi pra vocês, mais um episódio do nosso Obrigado Viu, que começa hoje, nesse mês de março que iniciou, e traz com a gente, traz com ele, o Dia Internacional da Mulher. É claro que a gente não podia deixar de falar sobre esse tema, e um tema que a gente vive dia a dia, nós mulheres, enfim, o debate sobre é de toda a sociedade. Eu vou começar o nosso programa, como eu sempre faço, fazendo uma reflexão, e uma reflexão que me emocionou muito quando eu fui escrevê-la na minha casa. Toda essa trajetória, que pra muitas pessoas pode parecer, tô romantizando uma luta que não existe, nós mulheres entendemos quantos caminhos foram percorridos pra que a gente chegasse até aqui. Esse mês de março vem com um lembrete importante sobre a vida da mulher. Dia Internacional da Mulher, sem dúvida alguma, é um dia apenas. Não dá pra tanta vida e luta, a gente carrega todos os dias, de todos os meses, do ano inteiro. Todo caminho, gente, que existe, ele foi aberto um dia. Houve sempre o primeiro, os primeiros, que por ali foram caminhando até que ficasse marcado uma direção. Se ao caminhar nele ainda hoje, percebemos ainda que não faz, não faz a gente chegar onde a gente quer, é porque ainda a gente precisa continuar caminhando. Temos que ir andando, sinalizando os perigos, desfazendo as barreiras, e se der, ir lá trilhando, pra que a sua passagem se torne cada vez mais confortável para os que ainda virão. Se tem luta, tem nós mesmas, um pouco de cada uma, das que se foram, das que ainda estão, e de quem ainda virá. Meu nome é Idelma Bocalon, esse é o podcast Obrigado, Viu, junto com o meu amigo Lourenço Menezes, aqui no Jornal de Jundiaí, o seu jornal, o JJ. Nossa entrevistada de hoje é uma entrevistada muito especial, é a doutora Aline, delegada de polícia da CPJ, Centro de Polícia Judiciária. É, meus queridos, ela responde pelo sétimo DP, né doutora Aline, tá certo isso? E ao longo de sua carreira, foi titular da primeira delegacia de defesa da mulher de Itatiba. Assumiu por algum tempo também a delegacia aqui de Jundiaí, e entre longos plantões, rebate o cansaço, e ainda arruma tempo pra vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigada, doutora Aline, por estar aqui, batendo esse papo com o Obrigado, Viu, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, Idelma, obrigada, Lourenço, obrigada pelo convite, agradeço, bom dia, bom dia a todos. Eu que quero agradecer o convite pra mim, é um grande prazer estar aqui, eu acho que é uma pauta importantíssima pra gente falar nesse mês da mulher, mas acho que é necessário a gente sempre caminhar nesse sentido de lutar pelo nosso espaço, dia a dia, não só no mês, não só no dia da mulher, mas dia a dia a gente lutar por esse espaço, que a gente vem crescendo, mas ainda tem muito chão aí pra percorrer, muito chão pra andar, pra caminhar. Posso fazer uma correção? Claro, passa, eu achei que havia uma pelo seu olhar, desculpa. Não, imagina, eu estive na CPJ o ano passado, acho que em outubro, mais ou menos, outubro ou novembro de 2023, eu passei pro plantão noturno, noturno e finais de semana, né, que daí também é plantão diurno. A CPJ é como se fosse um plantão, mas é durante o dia, horário comercial, e o sétimo DP, eu acumulava, eu era responsável, eu respondia pelo sétimo DP quando eu estava na CPJ. Hoje eu só estou no plantão, só, né, só, só, eu estou no plantão policial, que atende não só Jundiaí, mas também oito municípios aqui da região. Então nós fazemos esse atendimento no plantão policial. Então, agradeço, então, pelo convite, pra mim é um grande prazer estar aqui, e bom dia. Ah, eu que agradeço, desculpa a falta de informação, aí, botei o plantão, mas botei no CPJ, veja, Lourenço, já começa assim. Mas é igual, a gente faz atendimento do município inteiro. Do município inteiro, não tem quase demanda, né, porque a região aqui é muito grande, né, Jundiaí e região. Eu, claro, quando eu preparei esse programa, eu fui pesquisar sobre a vida de uma delegada de polícia, né, dentro de uma, vocês falam, as DDMs, né, as delegacias da mulher, que atende, em especial, especificamente, mulheres que sofrem agressão. Eu sei que você passou por essa, por essas delegacias, enfim, você trabalhou junto a essas mulheres, recebendo o tempo todo a chegada de denúncias. Eu queria que você me dissesse como que essa profissão, ela te trouxe alguma modificação no seu olhar social. Olha, Delma, é pouco tempo de carreira, eu considero, são três anos em unidade policial, quatro anos como delegada, mas três anos em unidade policial. A gente tem, inicialmente, aí que fazer academia de polícia, né, então a gente tem, eu tenho três anos e um ano e meio, aproximadamente, eu fui titular da Delegacia de Defesa da Mulher lá em Itatiba. Foi uma experiência, pra mim, excelente, porque eu pude realmente ver, ter contato com várias vítimas de violência doméstica, mas comparado aqui em Jundiaí, a gente tem Itatiba, uma cidade menor, né, então, foi meu primeiro contato em Itatiba. Depois eu tive a oportunidade de vir pra Jundiaí, também na Delegacia de Defesa da Mulher, e aí eu passei a ter contato também com uma quantidade ainda maior de violência. e Itatiba, assim, eu pude dar bastante atenção, porque a gente via dia a dia, eu conversava dia a dia pessoalmente com as vítimas, tinha uma equipe maravilhosa ali também pra poder dar essa atenção, e a gente percebe, eu fui percebendo com o passar do tempo, que o social hoje fazer, implementar políticas públicas pra poder apoiar essas mulheres vítimas de violência doméstica é essencial, e a gente ainda luta muito pra chegar num ideal de políticas públicas, mas eu acredito que isso vem crescendo cada vez mais. mas a minha visão, né, como você perguntou, assim, a minha visão foi mudando, mudando bastante, porque é com a experiência mesmo, o trato dia a dia, que a gente consegue perceber o quanto, cada vez mais o quanto isso ainda existe de uma forma que a gente precisa de muita luta ainda pra combater a violência contra a mulher. Então, ainda é algo, infelizmente, muito recorrente e grave ainda na nossa sociedade. Os índices e as estatísticas, eles não mentem, né? A gente tem vários, na pandemia, foram publicadas várias pesquisas dizendo que houve um aumento significativo de violência doméstica, claro, a convivência um pouco mais junto ali, das famílias, isso fez com que houvesse um grande aumento de mulheres que sofrem esse tipo de violência. Como eu acho que não tem como falar de violência doméstica sem citar a lei da Maria da Penha, uma conquista muito grande, quando a gente cria uma lei, a gente precisa criar também situações pra que essa lei seja cumprida. Em que momento você entende que essa lei realmente chegou aos ouvidos das mulheres? Em que momento você vê que isso foi se apropriando cada vez mais pra que a mulher se encoraje de ir lá denunciar? Porque a gente sabe que a violência em relação a uma mulher tem muitas nuances. Por que que não denuncia? Mas por que que vive essa vida de apanhar? Já apanhou, por que que não larga? Então existe uma grande especulação sobre a vida da mulher, ou por que ela não reage, essa mulher que sofre, às vezes por anos arrastado, uma vida inteira de violência. E como que é essa primeira conversa com essa mulher, e como que elas te olham vendo que elas estão sendo recebidas por uma mulher na delegacia? Hoje o fato de a preferência dos atendimentos em delegacias da mulher ser realizados, dos atendimentos serem realizados por mulheres faz com que realmente a mulher se sinta um pouco mais confortável. Eu não vou dizer que só esse fato faz com que a mulher queira registrar a ocorrência. acredito que hoje existe muita conversa, muito debate a respeito dos direitos da mulher, a respeito da Lei Maria da Penha, conhecida Lei Maria da Penha, 11.340, e cada vez mais elas entendem que elas têm esse direito e vão em busca de. Então, no plantão mesmo, nós não somos, todas as equipes do plantão não são formadas por mulheres. Só eu sou uma delegada de uma equipe. Então, as outras equipes são formadas por homens. Então, muitas vezes, eu acredito que todas as equipes tenham uma mulher para fazer esse atendimento, mas nós temos quatro equipes no plantão policial e as outras três equipes de outros delegados. E isso não impede hoje da mulher ir na delegacia registrar a ocorrência. Eu acho que a mentalidade das pessoas que fazem o atendimento tem mudado e aí, independentemente de ser mulher ou homem, o atendimento tem melhorado. A gente tem o passado da polícia, algo assim, um pouquinho mais, digamos, ríspido, um atendimento mais ríspido, alguma coisa. Essa é a nossa... a gente tinha essa cultura polícia. E é social também, né? A sociedade é masculina, né? Essa coisa do homem, né? A polícia, né? Historicamente, era mais masculina. Sim, e acabava refletindo. Exatamente. Hoje, eu acho que tem um pouquinho... uma mudança nessa mentalidade. Então, às vezes, a gente conversa entre os colegas mesmo, que muitas vezes tem colegas homens que dão atendimento ainda melhor do que uma colega mulher, porque ela não tem vocação, habilidade, ela não quer estar ali. Então, na própria academia de polícia, algumas mulheres falavam, olha, eu não tenho muito tato para estar numa delegacia da mulher, então eu não deveria ser obrigada a ir para uma delegacia da mulher. Ah, claro, você tem razão, né? Porque você é mulher que você vai ter que ir. Exatamente. Então, tinha essa conversa, esse debate, e muitos colegas dizendo que, não, eu iria, porque eu acho que eu sei trabalhar. E aí, existia um certo preconceito. Mas você não tem que ir para a delegacia da mulher. Você é homem. É. Então, assim, tem sim a questão do conforto. E eu já cheguei da entrevista e dizer, olha, eu acho que é essencial uma mulher estar ali na delegacia de defesa da mulher fazendo esse atendimento, mas hoje eu vejo que há sim a possibilidade de um homem fazer o atendimento, fazer um atendimento muito humanizado, que vai acolher de fato aquela mulher. É só a pessoa ter esse tato. Existe treinamento para esse atendimento específico na delegacia? Um treinamento, assim, desse tato de como receber uma mulher? Porque quando eu pergunto se você sente que a mulher se sente mais acolhida em ver uma outra mulher, é porque eu sei que ela está chegando ali porque ela sofreu violência de um homem. Sim, exatamente. E não porque eu acredito que um homem não possa, né? Claro que eu acredito, mas existe esse estigma. Ela sofreu violência de um homem que ela amava, ama. Então, a figura masculina é a que provocou essa movimentação dela de ter que denunciar e tal. E é nesse sentido. Eu, eu acho que eu me sentiria... Mais confortável. Mais confortável, mas é possível de mudança. É bom você falar, né? Porque entender que o profissional, ele está bem treinado, ele está ali entendendo a garantia da lei que ele está ali para fazer, e tanto o homem como a mulher pode desenvolver esse papel de uma maneira correta. Eu acredito muito na pessoa humana, assim, o seu papel mais humanizado. E eu falo isso não porque eu não acho que tem que ser só a mulher no atendimento da mulher. Eu acho interessante quando a gente vê uma delegacia da mulher formada por mulheres que vão acolher outras mulheres. Eu acho isso muito interessante, acho bem bacana. E acho mais confortável também. Eu falo isso desde o início, quando eu entrei na carreira eu falava isso. Só que hoje eu vejo que tem sim possibilidade de um homem atender melhor do que uma mulher que não tem tato para isso. E eu já vi isso, já ouvi colegas dizendo, olha, eu não tenho tato. Eu não tenho a sensibilidade para lidar com esse tipo de situação. Porque tem mulheres que não conseguem parar ali para ouvir o que a outra tem para dizer e ouvir. Tem aquela escuta ativa, mas ouvir, não dar bronca, enfim. Muitas vezes tem essa questão da mulher estar passando por ciclos de violência, vem passando por violência há muito tempo e vai registrar na delegacia, e aí fica aquele questionamento. Por que você veio registrar só hoje? Se você falou que faz tanto tempo que você está passando por isso. É porque é naquele dia que ela criou coragem para fazer isso, para ir atrás do direito dela. Não é fácil criar coragem, né? Não, é um ciclo. Tem tantas ameaças, tantas inibições. Exatamente, exatamente. E às vezes ela tem uma dependência emocional, às vezes, muitas vezes. Dependência financeira, porque a lei não prevê, né, doutora, só a agressão física. Existe a agressão, a agressão psicológica, então enquadra na lei. A agressão moral, são várias vertentes de um abuso que vem sendo progressivo, em muitos casos, até chegar na lesão física. E essa mulher, ela chega não só machucada fisicamente, né? Ela vem com muitas dores e muitas outras feridas que a escuta, né? Pode ajudar a encaminhar da melhor maneira possível. Sim, exatamente. Aplicar a lei, acolher da melhor maneira possível o caso de cada uma que chega até ali. Sim, e interessante que você falou da questão da violência psicológica, né? Quando eu assumi a delegacia da mulher em Itatiba, eu tinha uma visão completamente diferente, porque a violência psicológica, a gente sabe que existe, mas a gente não é palpável, a gente não consegue ver. E quando foi, ingressou no nosso ordenamento jurídico o crime de dano psicológico, a gente discutiu muito a respeito disso, como a gente vai, na prática, lidar com esse crime. Porque a gente não tem condições de dizer, de fazer um flagrante, por exemplo, de um dano psicológico, se eu não tenho uma avaliação psicológica da pessoa, não tem como. E com o passar dos anos, eu fui vendo que isso é muito possível. Eu tive um caso, recente de plantão, inclusive, que me trouxe muito, assim, essa vivência do dano psicológico, que me marcou bastante. E a gente foi até o local e conversando com a vítima no local, no percurso, e ouvindo toda a história dela, de um ano sofrendo uma violência psicológica. E ela contava aquilo pra gente bem mexida, bem arrasada, destruída. E quando eu ouvi tudo aquilo, eu falei, eu preciso colocar no papel. Deu três horas de oitiva, num plantão, de madrugada. E ela foi falando, eu lembrando de tudo que ela tinha falado no percurso, fui colocando. Você pode falar algumas coisas? Ah, é que é muito difícil a gente... A gente não pode ficar falando muito sobre os fatos, assim, em si, até porque pode relacionar a pessoa, né, ela mesma entender que é sobre ela. Não, não tem problema. É que, às vezes, dá exemplo, faz as pessoas entenderem que aquilo é uma violência psicológica. Muitas vezes é difícil pra mulher, ela entender que ela tá sofrendo uma violência. É, é... Chega no extremo pra ela compreender que... Um exemplo que eu acho que não vai comprometer é a pessoa ter... Ter arma dentro de casa. E eu falo, arma de fogo, faca também, é uma arma, né? E todos os dias, é... Portar aquela arma, intimidar e não diretamente ameaçar, também... Colocar na mesa. Sim, colocar na mesa. Não, não falei nada, só... A cabeceira da cama. E falando algumas coisas, assim, dia a dia, dando a entender. Uma hora, e eu vou usar isso aqui. Uma hora. Além das violências físicas também. Então, a gente vê no decorrer desse tempo que... Ela teve um dano psicológico muito grande. Eu não precisei ser psicóloga ali pra... Pra... Compreender aquela dor. Compreender o que tava acontecendo, entendeu? Então, a minha experiência, com o passar do tempo... Eu fui vendo que eu consigo, sim, em certas situações... Eu não consigo, em todos os casos, avaliar. Porque, às vezes, a vítima fala pra mim... Eu soube muitos danos psicológicos. E eu não consigo avaliar, analisar naquele momento. Aí faz um registro, se for necessário, vai pra análise de psicólogo, né? Ela traz uma carta de um psicólogo, alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu fui mudando a minha visão com a experiência. Então, eu sou uma pessoa, quando eu entrei na carreira, e agora eu tenho uma outra visão. Sou uma pessoa completamente diferente. Mas com os meus princípios, mantenho os meus princípios. Eu sempre fui uma pessoa que tentou, ao máximo, acolher a vítima ali na delegacia. Doutora, o seu trabalho na comunidade ajuda não só a fazer justiça, né? Mas acredito que evitar muitas injustiças com esse relato que você acabou de falar. De ouvir, prestar atenção no que a mulher tem a dizer. É muito importante porque, a partir desse ouvido, você pode dar uma rede de apoio pra essa mulher. Seja de acolhimento não só na delegacia, mas de acompanhamento. Porque elas ficam desamparadas, elas ficam sozinhas. Elas com quem as ameaça. Então, acho que evitar essas injustiças é um dos trabalhos mais importantes de uma delegada. E não só, né, doutora? É. O social, é um trabalho social. O social, é. A gente tem muita coisa, realmente, vai lá. Na verdade, toda violência doméstica que chega na delegacia, eu entendo que é necessário ter esse lado social. A pessoa chegou num ponto ali, ela precisa de um cuidado de uma profissional da área, né? Da psicologia, às vezes precisa de uma assistente social, às vezes ela precisa de um abrigo, porque ela está desprotegida. Ela não tem mais ninguém, tem muitas vítimas de violência doméstica, como você falou, que só está ela e o agressor. Eu tenho os dois ali. Na cidade, inclusive, ou no estado, muita gente que vem de fora, já peguei muita situação como essa. Vem o casal de fora, de outro estado, pra cá, não tem ninguém, ela não tem pra onde ir, não tem a quem recorrer. A minha habilidade fica ainda maior. Fica ainda maior. Ela não tem uma família aqui, ela não tem uma rede de apoio. Qual vai ser a rede de apoio? A rede de apoio vai ser o setor público mesmo, assistência social, psicólogo, o abrigo, o abrigo daqui de Jundiaí é muito bom nesse sentido. Quando a vítima é ameaçada, está na iminência de risco de vida, enfim, ela tem esse abrigo aqui, ela tem essa proteção. Então, é muito necessário. E o acompanhamento posterior. Às vezes, a gente faz a prisão, ela tem, ela é abrigada, mas ela precisa de um acompanhamento psicológico pra poder voltar ali na rotina dela. Porque existe ali essa dependência emocional muitas vezes. E é difícil você sair desse ciclo. Quando você resolve sair, às vezes passa um tempo, uma semana, duas semanas, você já sente a necessidade de voltar pra aquele lugar que te fazia mal, mas sente a necessidade. Então, muitas vezes a gente vê casos, faz flagrantes, faz um flagrante hoje, daqui duas, três semanas, um mês, faz flagrante da mesma pessoa, mesmo caso. Isso acontece com mãe e filho, acontece com casados, mulher e marido. E é muito importante mesmo essa rede de apoio. É importante entender também que o abusador, ele tem a maior culpa em relação ao retorno dessa mulher, né? Porque ele fica tentando entrar em contato com ela de todas as formas, seja por telefone, rede social, ele cutuca o tempo todo, né? E ele se transforma em outra pessoa quando quer que ela volte. Sim, exato. Ele a convence de que foi culpa dela, se ela não tivesse reagido daquela forma, falado daquele jeito, ele jamais reagiria. E ela cai de novo, né? No conto. Sim, ele vai se utilizando aí de mecanismos para que ela volte. Então, primeiro é, ah, olha, você viu o que você fez? A gente pode fazer diferente se você voltar. Aí, se a pessoa não volta, ele já convence de outro jeito. Não, não sou assim. Você me deixou assim. Eu mudei. E aí vai se utilizando aí dessas artimanhas para poder reatar o relacionamento e a dependência emocional faz com que a pessoa volte para aquele lugar. A violência vai acontecendo com várias camadas, né? A primeira delas é tirar a identidade da mulher, né? É desvalorizá-la, né? Começa sempre assim, você não está tão bonita assim, olha, essa roupa não é legal, olha, você não, não, vou vigiar no trabalho, vou aqui. Então, essa ideia de tirar essa autonomia da mulher, essa coisa que a gente tem, começa assim. Eu estava lendo vários relatos, então, as mulheres começam dizendo que ninguém começa apanhando, né? O homem, ele vai minando essa autoestima da mulher. Então, a primeira coisa para uma pessoa não reagir, em vários relatos que eu li é, vamos acabar com a autoestima dessa mulher. Vamos desempoderar essa mulher, porque aí uma mulher que não está empoderada, que sofre esse tipo de ação, ela paralisa. Uma vez que ela vai paralisar, ela abre brecha para mais um passo dessa violência, que às vezes é a privação, tem mulheres que ficam presas dentro de casa, são afastadas dos amigos, afastadas da família, né? Você está recebendo esse conselho contra mim, ó, quer instruir nosso casamento, vem cá, fica aqui comigo. Eu sou seu salvador, a ideia do príncipe, eu estava lendo, eu estou dizendo isso porque eu fui lendo a ideia do amor do pra sempre. Eu vou cuidar de você, eu sei o que é melhor para você. Olha, você apanhou porque você fez alguma coisa para apanhar, né? Você respondeu, olha, eu avisei você que não era para falar com a sua amiga. Você quebrou uma regra nossa, vai apanhar. E quantas mulheres não chegam, né, doutora, convencidas, às vezes, até chegar na delegacia, ela ficou anos convencida de que ela provocou essa violência. Porque ela está tão destruída psicologicamente, moralmente, que ela acaba achando que, de fato, esse homem tem razão em agredir. Sim, exatamente. E muitas já me disseram isso. Ah, eu sei que eu tenho culpa, mas é que eu não posso mais aceitar nem bater, mas eu sei que eu tive culpa. Porque, nossa, é dolorido ouvir, né, que como se a agressão, ela tivesse uma justificativa, pudesse haver uma justificativa para a agressão, né? Sim, exatamente. Inclusive, eu já tive, eu tenho exemplo de agressores, não é muito frequente, mas de agressor justificar. De falar, não, realmente, a gente brigou, a gente discutiu, eu peguei o celular dela, eu joguei na parede, porque ela fez isso, não está certo, eu fui para cima mesmo. Mas aí ele já nega que bateu, que agrediu. Mas assume que fez por causa daquilo que ela mesmo está falando. E que ele é homem, é uma reação natural, é, né, acaba jogando essas justificativas. É como se ele tivesse o direito de fazer isso por conta de alguma atitude que atingiu o ego dele. Não, não, se ele é agredido fisicamente, ela vai para cima dele, ele vai se defender. Mas são desobediências de uma sociedade estruturalmente machista, em que existem situações que a mulher deve obedecer que ninguém combinou com a gente, né? Quem foi que falou que, né? Então, eu fui lendo os relatos, eu falei, nossa, a doutora deve passar por tantas, e por isso tão importante eu vi. Eu estava vendo que a lei Maria da Penha, antes o protocolo era um pouco diferente. A mulher chegava até a delegacia e ela tinha que ter um advogado para encaminhar esse pedido ou de medida protetiva para o juiz. Você me corrija se eu estou errada. Com a aplicação da lei, vocês como delegado, você como delegada, você pode direto enviar essa medida para o juiz protetiva, né? Não precisa, encurtou os caminhos para que seja mais rápido essa ação em defesa da mulher. É porque a medida protetiva, ela passou a ser de natureza criminal, então a gente recebe ali o pedido da... Porque antes era uma medida cautelar, feita para o juiz, né? E hoje, hoje já tem um bom tempo, que a medida protetiva é feita, é só feito um pedido ali na hora do registro da ocorrência e a gente já encaminha para o juiz. E é bem rápido, a gente tem um prazo até um pouquinho maior na lei do que a gente vem cumprindo, a gente recebe o pedido e já encaminha. E aí o juiz também tem sido tão rápido quanto e não leva mais que dois dias para todo esse procedimento ser concluído, né? A vítima receber a medida. Infelizmente, tem casos que a medida protetiva não resolve. Mas é muito interessante o quanto que o homem, o agressor, muitos que não caíram ainda, não foram presos ainda, eles não têm ideia do quanto a medida protetiva hoje ela é eficaz. Porque depois você, ele vai atrás da vítima por uma besteira às vezes, né? Porque ele vem e fala, não, eu fui lá para ver meu filho. Tá, mas você tem uma medida protetiva, você tem que conversar com algum intermediário para poder falar com o seu filho, para ter contato com o seu filho. Você não pode ter contato com ela. Você fez errado, está descumprindo, está sendo preso. Então a pessoa não tem noção da gravidade. E aí, uma primeira vez preso, muitos depois cumprem a medida. E isso ajuda a vítima, de fato, né? Arromper esse ciclo, né? Exatamente. Ajuda. Tem muitos casos que a gente vê o sucesso aí da medida protetiva. Ainda existe uma sensação de impunidade por parte deles, né? Eles acham que não vão pagar pelo que fizeram, né? Sim, e eles falam esse caso mesmo. Mas mudou muito. Mudou bastante. Mudou muito, doutora. Porque eu vejo pela internet, lei Maria da Penha neles. Então eu acho que as mulheres, elas compreenderam. É de consenso a lei. Sim. As pessoas compreendem, sabem que existe. Eu acho que o debate social agora é essa experiência que você viveu, de compreender mesmo, essa escuta. Como que essa lei funciona? Quais são as nuances dessa lei, né? Não é só a agressão física, é a agressão psicológica. Como que ela funciona na prática? E agora, bater esses papos que a gente vem batendo, acho que cada vez mais, em diferentes camadas sociais, pra que a gente vai entendendo, a mulher vai entendendo por que essa lei foi criada, como ela foi criada, pra ela entender, opa, peraí, essa lei defende mulheres que sofrem isso. Eu tô sofrendo isso. Isso é uma agressão? Porque por mais que não pareça, eu duvidava. Eu participei de grupos de apoio a mulheres em situação de dificuldade financeira, e eu não tenho nada a ver com lei, mas eu ouvi muita coisa. De histórias que estavam sendo contadas pra mim, ou contadas ali na roda, normais. Mas a mulher, ela não tinha noção que aquilo era uma violência. Ela só achava que era um amor ciumento, uma proteção excessiva, um cuidado, né? Algumas ficavam envaidecidas até por essa atitude. E o convencimento, eu acho que ele vem aos poucos, pra que essa mulher entenda. Você não pode chacoalhar ela e falar, viu, teu mundo tá errado, você tá sofrendo violência. E é por isso que eu acho tão importante os espaços de debate, chegar até as comunidades. A escuta que vocês, doutora, vem fazendo, que as delegacias vêm fazendo, homens, mulheres. De ouvir essa mulher, de dizer a ela que ela não precisa ter vergonha de ter sido boba durante tanto tempo, e não ter percebido que tava sofrendo uma violência há tanto tempo. Ou de não ter tido força pra reagir. Então, esse acolhimento fortalece a mulher, fortalece a lei, fortalece o trabalho. Essa é a minha humilde opinião em ter ouvido tanta gente. E faz a gente evoluir socialmente. Sim, com certeza. É muito bonito. Eu acho muito lindo saber que a gente não tá romantizando, a gente tá trabalhando com estatísticas reais de mulheres que apanham. Sim, vivem situações de perigo constante. E os índices de feminicídio no país não deixam... Eu mentir, né? São altíssimos. Eu tava vendo algumas pesquisas que são vinculadas. São milhões de mulheres que sofrem algum tipo de agressão. Em pesquisa dizem que já sofreu algum tipo de agressão durante um período da vida. Então, é muito importante o nosso papo. Mais uma vez, tô muito feliz de você estar aqui. Existe alguma história, doutora? Eu gosto de arrancar coisas. Eu adoro ouvir histórias. Eu sou a rainha das histórias. Mas as histórias que batem no coração mesmo. Existe alguma mulher que você... Quando você fala em violência feminina, você lembra? Dona Maria. Dona Joana. Alguém vem à sua mente de alguma história que você viveu e qual é a história? São várias as histórias, né? A gente... Se você puder contar com... Claro, com nome fictício. Eu acho... É... É que, assim... Como eu te falei antes... Eu sei. Eu tô tentando. Mas é que ainda é muito... Eu sou nova na carreira. A gente tem alguns receios do que pode e do que não pode falar. Entendo. Mas essa moça que eu citei, esse caso que eu citei, que eu vim de três horas, mexeu bastante comigo. Ele é recente, né? Então, ainda vem na minha cabeça. Mexe bastante, porque foram várias histórias. Teve abuso sexual também no decorrer desse... Dessas agressões, né? No tempo aí que ela sofreu agressão. Foi um ano, mais ou menos. É... E foi bastante... Pra mim, assim, mexeu bastante. Mas tem muita história, assim. Em Itatiba, eu tive muitos casos que eu levei pra casa e fiquei pensando. Esse... Você tinha falado da impunidade, né? Esse caso recente dessa mulher, o cara dizia pra ela, o agressor dizia pra ela... Ah, acabei de pesquisar aqui na internet, quanto tempo fica preso uma pessoa que pratica um homicídio. Ele não ameaçou diretamente. Ele falava algumas coisas pra ela, no dia a dia, ele fez várias ameaças pontuais, mas dia a dia ele fazia... ele praticava violência psicológica com ela e falava... Ah, pesquisei aqui na internet agora. Ah, vai ficar cinco anos. Foi o que ele falou pra ela. Eu vou ficar cinco anos, tá tudo bem. Não tem problema, não. Esse tipo de violência, assim, dia a dia. E deixando a arma em cima da mesa, na cabeceira da cama, e assim por diante. Colocando ela numa situação como essa, sem contar o fato que ele chegou mesmo na agressão física de disparar arma de fogo dele e não atingi-la, graças a Deus, não atingiu, mas ele chegou a disparar. Chegou nesse ponto... foi nesse ponto que ela criou coragem e foi... comunicar à polícia. Porque até então ela sofria, ela sabia, ela sentia, ela dizia pra ele que não dava mais o relacionamento porque ele vinha fazendo esse tipo de... praticando esse tipo de agressão com ela, e aí ele dizia pra ela, olha, se a gente não ficar junto, você não vai ficar com mais ninguém. Isso é corriqueiro. Como sai de um relacionamento assim. Isso é corriqueiro. E eles têm um filho, né, pequeno ainda. A mulher, ela sempre pensa na criança. Vivia ali nessa... Então, esse é um caso. Por ser recente, por ter acontecido tudo isso, me marcou bastante. Mas tem muitos outros casos, né. Eu cheguei a pegar... não ficou comigo o caso, mas eu cheguei pro primeiro local de crime que eu fui, que a vítima... Atearam fogo na residência, a vítima tava com sinais de violência sexual, então eu tinha... É uma realidade dura de cima. Então, foi algo que marcou também pra mim. A gente tem que tentar... eu procuro assim, não me tornar uma pessoa insensível, porque com o passar do tempo você vai experienciando essas situações... Repetidamente. Repetidamente, aí você tem que dar um jeito de não levar isso pra casa, porque senão você também vai ficar maluco, né. Você não suporta. Não suporta. Mas também não quero, assim, me tornar uma pessoa insensível, porque eu quero acolher aquela situação, né. Atender aquele caso. Ter a sensibilidade, como no caso dessa mulher. Foram três horas de oitiva, quatro páginas lá de oitiva. Eu cheguei... no início, como ela chegou desesperada lá na delegacia, ela tremia. Ela tremia e eu perguntei pra ela, posso te ouvir? Posso te gravar? Ela falou, tá bom. Pode. Ela deu uma acalmada, gente. Deu água pra ela tudo, ela deu uma acalmada. Então, ela começa o vídeo, calma até. Depois, a hora que vai chegando nos pontos, porque eu não tava conseguindo entendê-la. E eu achei necessário gravar, porque é muito diferente o papel daquilo. Ela acabou de passar por aquilo. Eu não sei se daqui, três, quatro meses, depois do fato em si, ela vai, na hora de ser ouvida pelo juiz, se ela vai ter a mesma emoção, ela vai passar da mesma forma pra ele. Então, eu achei necessário naquele momento. Então, esse é um caso ainda recente que mexe comigo, mexeu. E aí, eu vi, é uma das situações, assim, que chegaram pra mim, que me fez também mudando um pouco a minha visão dessa questão do dano psicológico, da violência psicológica, né? Então, a vivência faz com que a gente mude, melhore também em algumas coisas, não sei se em algumas coisas, mas eu acho que eu pretendo com a experiência policial melhorar bastante nesse sentido de ser cada vez mais humana no atendimento dessas mulheres, das vítimas. Doutora, houveram casos com desdobramentos de sucesso, né? Onde a mulher conseguiu se desincular desse abusador e retomou a vida. É importante a gente falar que o pós pode ser bom, porque ela sempre acha que pode ser muito pior do que o que ela passa, né? Se tá ruim, pode piorar, sabe? Principalmente quando tem filho. Tem, tem, houveram casos que você acompanhou aqui de mulheres que você reviu e estava super bem e retomou a vida. Então, é difícil porque a gente não acompanha o pós, mas eu tenho um exemplo de uma moça que ela veio de outro país, o agressor, na verdade assim, é agressão psicológica, ele não a agrediu fisicamente, entra nessa área da agressão psicológica, ele trouxe ela de outro país, trouxe essa moça de outro país, casou com ela e o pai, eu não vou me recordar agora qual país, mas que tem uma cultura bem rigorosa em relação a casamento. Então, quando eles estavam aqui, ele viu que não era aquilo que ele queria, ele quis romper com o relacionamento e aí ninguém entendia o que ela falava, foi parar na delegacia. Naquele momento não era realmente caso de flagrante, de delegacia, mas era um caso sim de prestar essa assistência para ela e o abrigo de Jundiaí, apesar de não ter a ameaça, o abrigo acolheu essa vítima, cuidou assim dela e eu tive depois informação de uma pessoa que trabalhava comigo ali na delegacia, que atendeu esse caso junto comigo, de que, e essa pessoa trabalhando na guarda, atendeu, fez o atendimento dela lá no abrigo, conversou com ela depois e pelo que eu tive de notícia, ela se separou mesmo dele, não voltou com ele, tinha só essa, realmente essa questão da violência, só não né gente, mas tinha essa questão da violência psicológica. Tem a patrimonial também, que eles fazem muito né. E principalmente por essa questão dela de ser vulnerável, tá num país completamente desconhecido, não ter ninguém e ele meio que abandonou, né, enfim. E aí ela tá trabalhando, tem o dinheirinho dela, tá falando bem em português, essa foi a notícia que eu tive dela. Retomou. É, e tá, e não quer voltar pro país dela, que ela sabe que lá vai ser muito mais difícil pelo fato dela ter se divorciado. Sim. Mas pelo que eu tive de notícia dessa mulher, é que ela tá seguindo a vida aqui e tá bem. Então isso foi muito, foi muito gratificante pra mim. A gente não teve a parte mesmo policial, foi tentar entender o que tava acontecendo e... Mediação também é muito importante. Foi. E aí direcionar. A aplicação da lei também passa pela mediação, que é importante. Sim, exatamente. Mas é interessante você falar desse caso porque existiam várias outras barreiras, né, da língua, inclusive, da cultura e ela conseguiu retomar. Então, pras mulheres que passam por esse tipo de abuso, que são brasileiras, é... Não existe essas barreiras culturais de língua. Então, o acolhimento, ele pode acontecer com muito mais facilidade, né? Sim. Flui melhor. Exatamente. Exatamente. Doutora Lini, a gente finaliza aqui nosso bate-papo. Eu queria ficar conversando por horas, que eu me alimento da experiência de quem é sensível. Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, a sensibilidade das pessoas em não precisar viver a experiência pra se sensibilizar com ela. E o seu relato, eu agradeço muito você ter colocado essas histórias, porque tenha certeza que cada vez que a gente se dispõe a falar sobre as nossas dores ou as dores de quem a gente acolhe, a gente tá também construindo caminhos a serem percorridos por tantas mulheres que ainda estão pra despertar, né? Sobre como elas devem ser tratadas, sobre como elas precisam e merecem ser respeitadas. E muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de falar em entrevistas, sim, não sabe? Vou falar de casos. É, eu sempre fiquei meio receosa, vou falar de casos, mas eu, como eu falei, eu acho que eu fui ganhando experiência e cada vez eu vejo que a gente precisa realmente falar disso. porque a gente precisa dar voz pra isso. E se eu não faço a minha parte, né, de contribuir pra dar voz a esse tema, que eu acho tão importante, eu tô sendo omissa, né? E eu sinto que eu, nesse percurso aí, no início da carreira, eu fui um pouquinho omissa. Não vou dizer que eu vou sair falando aí pra todos os cantos. Eu sou mais reservada nesse sentido, mas eu acho que tem coisa que a gente precisa realmente falar e expor. Eu fico muito feliz, então, de poder compartilhar um pouco, assim, dessa pouca experiência que eu tenho, uma carreira. E é isso, agradeço pelo convite. O nosso programa, obrigado, viu, que agradece essa experiência que você compartilhou com a gente, com tantas mulheres que vão assistir, com certeza, a nossa entrevista. Fica você, mulher, nesse mês, essa mensagem de que a gente tem, sim, que caminhar juntas, e que a gente tem, sim, leis que nos protegem, que a gente tem, sim, delegadas comprometidas e apostas para fazer cumprir a lei e um sistema judiciário que também está muito empenhado em proteger a mulher e colocar em prática a lei. Muito obrigado, doutora Aline, delegada. A gente ficou muito feliz em entrevistar uma delegada. É uma honra pra nós ver que as mulheres ocupam o lugar que elas desejam, o lugar que elas querem. Todo lugar é lugar pra nós. Um grande beijo pra você que nos acompanhou até aqui, e pra acessar o episódio completo no YouTube, nas redes do JJ, não é mesmo, Tomás? E também no Spotify, você pode ouvir a nossa entrevista aqui enquanto você dirige, enquanto você, enfim, nas suas atividades aí do dia a dia. Muito obrigada pela escuta. Um grande beijo. Obrigada, viu? Um grande beijo.